Olha o mal, uma história onde a mocinha se torna vilã devido ao sentimento de vingança e a lei do retorno é cobrada. No capítulo anterior, Tereza e Lucrécia se surpreendem com a fotografia do pai de Luísa e uma revelação vem à tona. Que fotografia é essa? Olha aqui, veja. Não pode ser? Esse homem é pai de Luísa? Exatamente, o nosso grande amor do passado é pai da jovem Luísa. Fique agora com o capítulo de hoje. Como a vida nos prega peças. Onde você encontrou essa foto? Perguntava Lucrécia. No meio das roupas de Luísa, quando eu arrumava a mala dela para ela sair daqui. Temos que falar com esse homem, Tereza. Temos que reencontrá-lo. O que está pretendendo, senhora? Dizer umas poucas e boas para esse canalha. Você tem que descobrir o endereço dele. Eu não sei. Como vamos descobrir o endereço? Dê um jeito de descobrir o endereço dele. Está bem. Depois eu falo com a Rita e vou tentar descobrir com ela. Tente, Tereza. Tereza, então, era incumbida de descobrir o endereço de Nestor. Horas mais tarde, na refeição do almoço, a família de Lucrécia estava toda reunida, até o esquisito Olavinho, que fazia média para o irmão mais velho, dizendo que tinha que voltar a estudar, mas era puro papo. Além da família, também estavam a apaixonada Andréia, o amigo Tássio e o noivo de Renata, o Robson. Todos conversavam sobre o cotidiano da vida e também falavam de seus planos. Andréia secava Marco Aurélio com os olhos e todos notavam. À noite, forçando um beijo, a moça se despedia do rapaz que, por pena, o respondia. Marco Aurélio finalmente estava sozinho no seu quarto, lendo um livro, mas seu amigo Tássio batia na porta. O rapaz, então, dava permissão para o amigo entrar. Tássio, então, entrava no quarto, aproximava-se de Marco Aurélio, tirando o livro da mão do amigo, que não entendia nada. — Cara, sai dessa cama, vamos sair para a balada, ordenava Tássio. Porém, Marco Aurélio estava desanimado. — Ah, não, hoje não, Tássio. Estou com preguiça, dizia o rapaz. — Nós descansamos bem à beça, Marquinho. Que custa dar um giro na night? Vamos para uma boate. — Boate? — Sim, cara, estou louquinho para ver um show de stripper. Você não vai deixar seu amigo do peito ir sozinho, não é? Dizia Tássio com um tom convincente. Marco Aurélio, então, resolvia sair para as baladas da noite com seu amigo Tássio. O jovem Riquinho saía de casa despreocupando a família, assegurando-a de que não iria dirigir alcoolizado, que faria um taseio sadio com o amigo. Os dois rapazes entravam numa máquina importada de fascinar os olhos. O carro de Marco Aurélio realmente era estupendo. E eles seguiam a estrada, rumo à boate. Por coincidência, era a boate onde Lara fazia show de stripper e Luísa trabalhava como garçonete. Chegando na boate, Marco e Tássio deixavam o veículo nas mãos do manobrista e entravam no estabelecimento, que estava a um agito total. No palco, Lara e mais três strippers faziam o show. Tássio vibrava com o show, mas Marco Aurélio olhava rindo. Luísa conduziu os rapazes até as mesas. Marco Aurélio começou a olhá-la ininterruptamente, constrangendo a moça. Luísa pedia também que eles escolhessem o que queriam para tomar. Tássio, super animado, fazia seu pedido. Chope! A jovem Luísa, meio envergonhada pelos olhares profundos de Marco Aurélio, retirava-se por alguns instantes para buscar o pedido. Marquinho, a bela morena mexeu com você, hein? Dizia Tássio. Eu não sei, Tato. Parece que esse lugar tem um feitiço. Essa jovem realmente mexeu comigo. Digo, acredita em amor à primeira vista? Perguntava o rapaz. Eu acredito em amor à primeira vista, sim. Em filmes, novelas, em livros. Ironizava sarcasticamente Tássio. Eu estou falando sério, Tato. Essa garota mexeu comigo. Eu não sei explicar. É um sentimento muito grande que sinto por ela. É uma mistura de atração, desejo, paixão. Eu quero ela, Tato. Eu quero essa moça pra mim. Dizia o rapaz determinado. Caramba! Se ela estiver sentindo a mesma coisa por você, o relacionamento de você, e se acontecer, soltará a faísca de tanto fogo. Dizia Tássio, surpreendido. Vai acontecer, Tato. Eu não vou deixá-la escapar. Asegurava o moço. Ó, ela vem vindo aí. Aproveite esse ímpeto em vista. Dizia Tássio, incentivando o amigo. Luísa aproximava-se novamente, colocando na mesa a bebida dos rapazes. E num momento, Marco Aurélio segurava suas mãos e dizia. Sabia que você é uma das mulheres mais lindas daqui? Galanteava o rapaz. Que interessante! Acho que todas já ouviram isso. Quer, por favor, deixar minhas mãos? Ordenava Luísa, impondo-se. De fato, ela não estava correspondendo ao jovem, que ficava sem graça, tirando suas mãos discretamente. Tássio ria sutilmente. Desculpe-me, perdoe-me, eu... Eu... Ela é especial, Tato. Ela é uma garota especial. Dizia Marco Aurélio, com os olhos brilhando, em direção à jovem Luísa, que servia dois homens, que eram realmente dois brucutus. Esses brucutus começaram a se engraçar com a jovem. Que tal um programinha 3, hein, bichula? Dizia um dos homens. Eu não sou de programa, sou garçonete e exijo respeito. Os brucutus riam e um deles falava. Você escutou, cara? Ela exige respeito. O rapaz também se enfurecia, segurando os braços delicados da jovem. Escuta aqui, ô gostosinha, você pode parando de bancar a donzela, que você aqui é como todas, uma vadia, e você vai facilitar para nós dois. Luísa queixava-se e ordenava. Ai, meu braço! Solte-me! Marco Aurélio avistava de longe e aproximava-se rapidamente, ordenando para o brucutu, partindo em defesa da jovem. Solta a moça, seu grandalhão! Não está percebendo que está importunando? Os dois brucutus aproximavam-se dos rapazes e começavam a rir, debochando dele. Uma mofadinha quer se meter à besta com a gente, cara. Vocês escutaram, não é? Deixem a moça em paz, senão... Tato interrompeu o amigo com medo da situação. Vamos embora, Marquinho. A moça sabe se cuidar. É isso aí, fraldinha. Vai embora. Escuta o conselho da sua mãezinha. Debochava e provocava um dos brucutus. Marco Aurélio estava com seu ego ferido e estava disposto a enfrentar os grandalhões em defesa da bela jovem por quem ele havia se encantado. Luísa, porém, estava apreensiva, temendo pelo que iria acontecer. Já Marco Aurélio, enfurecido com os brucutus, dava um chute no órgão genital do mais folgado, que gemia de beu. Porém, o outro ia para cima do rapaz, segurando-o no seu colarinho e jogando-o em uma das mesas que se quebrava. Luísa e todos alvoroçavam, preocupados com o rapaz, que continuava levando alguns socos do grandalhão, que só foi interrompido pela segurança que foi acionada pelo dono da boate. Já o mais tranquilo amigo de Marco Aurélio se escondia debaixo de uma das mesinhas. Tempos mais tarde, com o fim do expediente, Luísa terminava de fazer uns curativos no moço. Lara e Tássio também estavam pertos. Marco Aurélio queixava-se de dor do medicamento. Ai, tá ardendo. Você tem que aguentar, mocinho. Não pode ficar assim. Seu doido, como pode ter coragem de enfrentar dois brucutus daqueles? Perguntava Luísa. Ele é um doido mesmo. Devíamos ter ido embora, Marquinho. Nada disso teria acontecido. Concordava Tássio. Ah, que bela atitude de homem. Deixar uma linda moça dessa em defesa nas mãos de dois animais? Eles estavam maltratando-a. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa forma. Tanto cavaleirismo assim, moço. Só fez você se dar mal. Aqueles dois poderiam ter te matado. Dizia Lara. Não é só cavaleirismo, não. O que fiz foi por amor. Estou apaixonado por essa moça aqui. Declarava-se Marco Aurélio, segurando novamente a mão de Luísa, que ficava constrangida. Como pode se apaixonar dessa maneira? Primeira vez que você está me vendo. Perguntava Luísa. Como dizia para o meu amigo Tato, há um tempinho atrás. É amor à primeira vista. É um sentimento mágico que nem todos acreditam. Mas é a pura verdade que estou falando. Declarava-se o rapaz apaixonado. Luísa ficava vermelha e continuava segurando as mãos de Marco Aurélio, que dava a entender que ela também estava se envolvendo pelo rico rapaz. Lara e Tássio davam um sorriso sutil. Minutos depois, Marco Aurélio dava carona para Luísa e Lara. Dentro do carro, os quatro jovens conversavam e acabaram se conhecendo bem. Luísa acabava descobrindo que Marco Aurélio é filho de Lucrécia Beltrano, aquele jovem que estava estudando fora. A jovem estava surpresa. Era muita coincidência no seu caminho. Luísa maquinava alguma coisa. Mas para isso, ela não poderia revelar alguns trechos da sua história. O jovem Marco Aurélio pedia a Luísa que ela largasse o emprego e fosse morar na casa dele. A moça pensativa olhava para a amiga que a incentivava. Luísa não pensava duas vezes. Aceitava o convite do futuro namorado. Ela não poderia desperdiçar essa ajudazinha do destino. Tudo ficaria facilitado para o seu grande plano de vingança, usando o apaixonado Marco Aurélio, que a levaria de volta para a casa onde ela foi expulsa e super maltratada. O rapaz então combinava de levar a sua amada no dia seguinte, pois ele iria antes conversar com seus familiares. Chegando em casa, Luísa e Lara tricotavam. Nossa, Luísa, esse Marco Aurélio é o príncipe que você tanto esperava. Ele é... Ah, eu não tenho palavras para descrevê-lo. Espero que você o ame realmente. Ele mexeu comigo sim, não posso negar, mas não sei se é amor. Ah, já é um passo, amiga. Lu, fale. Que coincidência, não é, menina? Ele é filho da madame que te escurraçou e irmão do rapaz que tentou te violentar. Pensou quando ele descobrir tudo o que essa família dele te fez? Ele vai descobrir sim, mas só depois que eu concluir a minha vingança. Mas, afinal de contas, você não vai bolar esse plano não, hein, menina? Calma, amiga. Assim que eu estiver na casa, bolarei o plano e convocarei uma reunião com a Rita, o Beto, você e eu. Quando você chegar naquela casa, Luísa, tenha pulsos firmes. Não se dobre a ninguém, sabe por quê? Porque você vai voltar como a namorada do filho dos donos da casa. É isso, Lara. Aquelas bruxas que se atrevam a mexer comigo. Eu não sou mais aquela bobinha indefesa. Sou uma mulher cheia de garra e não aturo mais sofrimento e destrato de ninguém. Na casa dos Beltranos, Marco Aurélio chegava com um amigo. Toda a família preocupada vinha até o encontro do rapaz que estava com algumas marcas no rosto. Todos se preocupavam com o estado do moço, que os tranquilizavam, assegurando que foi uma briguinha boba numa boate. Na manhã seguinte, a governanta se aproximava-se de Rita, que acabava de falar com Luísa pelo WhatsApp. Tereza, no entanto, era aguçada pela curiosidade. Era com Luísa que você falava? Sim, por quê? Perguntava Rita. Ela está bem? Perguntava Tereza. Rita ficava ressabiada com a preocupação de Tereza para Luísa. Ficava bem desconfiada. Que interesse agora pela garota? Está preocupada? Está com remorso? Perguntava Rita. Não me faça rir, Rita. A senhora sabe que Olavinho e companhia tentaram violentar a Luísa, não sabe? Ela deu bola para eles, se ofereceu, depois veio se vitimizar, dizendo que foi assediada. A me poupe. Tem mulheres que procuram. A senhora e a dona Lucrécia têm pensamentos machistas e visões cegas dos pontos de vista da vida. Que ousadia é essa, garota, de falar assim? Eu guardei o uniforme rasgado de Luísa. A senhora acha que quando uma mulher vai se oferecer para o homem, o homem precisa rasgar a roupa dela? Precisa? Questionava Rita. Sexo não tem fetiches? Quem sabe ela não pediu para os meninos rasgarem a roupa dela. Quem sabe não seria a tara dela. Ai, a senhora é difícil, hein? A senhora só vê maldades. É uma mulher de cabeça e visão machista. Ah, chega, vou trabalhar. Você é tupetuda, hein, menina? Mas eu quero um favor seu. Favor? Espantava-se Rita. Eu quero o endereço dos pais de Luísa. Ordenava a governante. Mas pra quê? Não faça perguntas. Só quero que você me passe o endereço. Dê um jeito de pedir pra Luísa e depois passe pra mim. Faça isso. Se não fizer, você estará no olho da rua. Aguardem as emoções para o próximo capítulo.